Olá gente, nós estamos hoje aqui com mais um programa pela Nordeste Web TV e a Gazeta Popular do Rio de Janeiro que está estourando também, obrigado Marcos Soares, jornalista testado aí da nossa região Guanabara ele que mora ali em Macaé, região do petróleo, um abraço a todos que estão aí gente, hoje nós estamos aqui nesse domingo especial, próximo ao Mercadão Público a Igreja Matriz de Santo Antônio, nesse largo aqui, muito especial no centro de Santo Antônio hoje, de uma pessoa muito bacana, ele que é um gigante no comércio, no mangaio seu Zezinho do mangaio, e aí seu Zezinho, tudo bem? Ô meu patrão, tudo bom, tudo bom, graças a Deus está tudo bom, estou aqui lutando, está com um ano que eu encostei aqui andava no meio do mundo, mas não deu certo, botei aqui, graças a Deus estou levando e está dando certo Deus querido, estou satisfeito com isso aí, estou satisfeito mesmo seu Zezinho trabalhou a vida inteira, em cima de pau de arara, nessas feiras tudo quanto é feira aqui da região, ele em cima das caminhonetezinhas sofrendo pau de arara, jumento, e ele montou sua loja essa loja gente, aqui tem de tudo, de mangaio é a referência para toda a região agreste, para o brejo paraibano seu Zezinho, parabéns pela sua luta, pela sua garra, por ser esse vencedor sem precisar ter saído aqui, rapaz, é o seguinte, eu preciso porque eu preciso do comercial, eu preciso do ímã de freguês, do conhecimento que eu tenho lá por aí afora, em toda a região aqui do Santo Antônio é, todo santo, então meus amigos, às vezes eles não sabem que eu estou por aqui mas graças a Deus eu estou aqui batalhando e arrumando a mercadoria, que o cara vem atrás e eu dou um jeito para dar certo vamos lá, olha, muita novidade, gente, não vale rir não, viu aqui é a casa do mangaio, seu Zezinho, isso aqui é para voar, não, é para voar, seu Zezinho isso aqui é para as bruxas, é para o dia das bruxas, é, seu Zezinho? aqui é a vassoura da vovó, para varrer o quintal, varrer as folhas da sua casa vassoura da vovó, para varrer maus fluídos também eita, seu Zezinho, chega aqui, seu Zezinho vamos apresentar tudo bem devagarinho essa parte aqui é o que, seu Zezinho? aqui é a parte de, 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 é, cabrecho para cavalo negócio de couro, né, de arreamento para cavalo tem cabrecho para couro tem para couro, de couro tem para tudo o Thiago até olhou para mim agora, tem cabrecho nesses couro tem, 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 tem um chapéuzinho aqui, ó chapéu muito importante para os vaqueiros, para os vaqueiros de couro couro, realmente é couro não, couro não a parte do chinelo, de sola e tem é couro, é couro de gítimo? couro de gítimo aí, é porque é enfeitado, é envernizado, mas é couro, pode acreditar tem isso aí, dá pra gata, dá pra gata, dá pra gata, é, é, chinelo de é feita de, de pneu de caminhão e couro, quero ver acabar isso aqui isso aqui, gente, é a legítima sandália de Maria Bonita viu, Maria Bonita andava, andava ali em Paulo Afonso, nesses sertões aqui do Pernambuco Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará olha alô, turma de Jeremoabu, turma maravilhosa de vez em quando eu passo aí em Paulo Afonso, Jeremoabu, a terra de Lampião e Maria Bonita aqui é a sandália de Maria Bonita você que mora na região aqui, ó na nossa região do Rio Grande do Norte faz um, uma paradinha aqui por trás da Igreja Matriz em Santo Antônio, olha e compra uma sandalinha dessa que as festas estão chegando vale a pena além dessas botinas também, né as vaquejadas estão em alta aqui, ó quanto custa essa sandália, senhor? sandália fica 35, aí o... já tem desconto, né? desconto, sim, tem desconto e a botina botina 75 é muito boa aqui, dois, três anos de garantia pode pisar no espinho, no abraço, no... em tudo que for aqui é o solado de borracha aqui, pode... pneu de caminhão pneu de caminhão, justamente aqui é muito boa o vaqueiro, o agricultor, ele precisa dos sapadeiros que é sapato, é um ano de garantia pode pisar toda hora e todo dia é isso aqui é que moro, não foi? justamente, é eu sei que... tem as botas também, as botas de borracha o que é que tem mais, Gonzaga? fazenda tem muitas coisas por aí tem outras coisas aí tem a parte de agricultor aí, ó a sandália de Maria Bonita já tá aqui que eu batizei e a parte da... ah, meu filho, a parte da agricultura aqui familiar, olha aí, ó isso aqui é o enxadeco enxadecozinho aqui, ó a vara da criança e do adolescente aqui pros menininhos aí que tão dando trabalho aí, ó tá vendo? ah, é que é o remédio, né? pra esses menininhos rebeldes, pra trabalhar é isso mesmo, é isso mesmo se todos pensassem, não ia pensar errado não ia fazer isso aí é óbvio que a gente fala isso aqui, gente com todo respeito porque pai e mãe não pode jamais agredir um filho dá uma tarefinha pro menino trabalhar enquanto não vai pra escola é muito importante pra desviar o garoto das drogas dos caminhos errados, né? exatamente, isso aí era era meu eu morava era a sua terapia? minha terapia eu morava no grupo de Zé Ferreira lá em Timbaúba tinha mais de duzentos alunos lá estudando todo dia eu não ia pra eu não ia estudar meu pai levava ele pro roçado e eu não tinha eu não tinha condição de estudar então quase que eu não aprendi nada quando eu cheguei aqui em São Antônio fui pro Cabo da Inxada no roçado lá na ponte a gente só chegava em casa depois de cinco e meia da tarde seis horas com festeira na cabeça pra ver se arrumava o dinheiro da feira pra gente comer escapou escapamos teve gente dizer que a gente vinha dar pra servir igual mas a gente não deu não demos pra trabalhador e disseram o que com o senhor? que a gente ia dar pra rir aqui em São Antônio quando a gente veio de Oceide mas graças a Deus deu pra bom não, homem graças a Deus a gente pensou e meu pai educou pra isso era isso aí era isso que a gente fala eu sei que você pode dizer assim não, isso aqui é dos tempos antigos realmente hoje a grande maioria das pessoas já não trabalham mais com agricultura familiar ok? mas olha papai e mamãe arruma uma tarefinha pro seu filho mamãe você que não deixa sua filhinha nem lavar as calcinhas dela nem fazer nada nem lavar uma louça nem fazer uma comidinha amanhã você vai colher então ensine a criança isso é bíblico a bíblia diz ensina a criança o caminho que deve andar para quando envelhecer não se desviar dele o caminho de Deus e os bons princípios disciplina o teu filho diz a palavra de Deus as santas escrituras e ele dará delícias a tua alma a disciplina volto a reinterar aqui quero asseverar que não é agressão as agressões que o estatuto recrimina o estatuto da criança não é não é tão somente agressões físicas mas agressões verbais também pai e mãe que fica xingando palavrão com o filho xingando tudo quanto é nome feio amaldiçoando o filho ou a filha você vai ser prostituta você vai ser isso então as palavras tem poder não faça isso não agrida o seu filho nem sua filha ame o seu filho disciplina o seu filho com amor sem agressões não é isso é verdade é verdade todos pensassem assim a coisa era outra viu tem umas criancinhas aqui ele trata com tanto amor né tem graças a Deus tem uma casada de menina graças a Deus tudo são legais estudiosos todo dia duas escolas e ama o senhor também ave maria justamente é isso que nós estamos dizendo 16 anos cadê ele só um pouquinho fica aí Zezinho oi Júnior tudo bem e esse paizão aí é bom pra você é você ama esse paizão amo todo dia e você está feliz por estar ajudando ele aqui estou então isso aqui todo dia todo dia todo dia está vendo como isso aqui é importante esses depoimentos porque o trabalho dignifica o ser humano não podemos criar um monte de menino de meninas como desocupados porque mente vazia é a oficina de satanás mas vamos mostrar aqui a loja do meu amigo é muita coisa linda gente é muito olha aqui falamos da parte da agricultura familiar continua aqui isso aqui é o que senhor? o golão o golão de botar do cimento do cavalo de carregar a carroça trabalhar também com a campinadeira se chama esse aí o golão tem ele tem dois tipos tem dois tipos tem esse aí tem esse outro de tira aqui esse aqui é outro outro tipo de golão tem as cias também tem as calças dos vaqueiros aí as calças de lona andar dentro do dos matos pegando os boi e continua gente aqui são as pecinhas do arado da campinadeira com o tempo ela se desgasta ok tem os parafus tem aqui os cabeção de boi cabeção aqui a parte do machado coisa boa da tramontina aqui gente coisa boa o agricultor o fazendeiro o lenhador só procurar aqui gente procurar aqui que aqui o seu Zezinho o seu Zezinho tem uma coisa de bom aqui pé de cabra também né seu Zezinho o seu Zezinho tem uma coisa bacana ele tem preço não é aquele tipo de comerciante que diz assim custa 30 reais e não tira um centavo não às vezes a mercadoria custa 130 ele vende por 100 30 não que é isso que é o pescoço da campinadeira até Tiago riu agora né Tiago assim o preço tá bom 130 se eu tiro os 30 ou os 100 tiro os 30 vocês entenderam gente ele dá um desconto excelente o pescoço da campinadeira o pescoço do arado da campinadeira olha que bacana gente eita coisa boa é bom poder rever essas coisas todas para o cara arrancar o mato lá fora lá para desprepar cavalicés de casa de tudo né é isso aqui viu também tem aqui uma coisa muito boa que faz fogão a calvão é uma peça que faz um fogão agora vira assim para o pessoal ver bota isso aqui no lugar bota isso no lugar aqui para o pessoal ver isso mostra aí mostra para ele a parte que essa aqui se chama a boca de ferro que faz fogão a calvão a calvão né capa de lenha e tem isso aqui a calvão que é isso aqui e as canguinhas de boi também Tiago as canguinhas de boi aqui é para campinadeira vai dizendo o valor esse daqui fica 75 esse daqui fica por 90 reais agora você diz assim é caro não é o cara fez isso aqui gente talhou aqui é um profissional um escutor para fazer isso aqui ainda passa uma espécie de um cebo de uma como é chama é uma cera uma cera para não rachar e não machucar o cangoto do boi é muita coisa top aqui gente muita coisa boa nos preços bons de pó daico é comigo aqui só do bom que pode bater aqui é muito que ferro é pau para dar em doido mesmo cabo de chibanco machado e foi isso aqui pó daico pó daico coisa boa coisa boa só dá isso aí mesmo não tem outro não é isso aqui aqui a parte de barro aqui a parte de agila de barro quem que faz isso para o senhor é dona dona Zéfa dona Zéfa dona Zéfa um abraço para a dona Zéfa de redenção que é uma profissional nessa área depois vamos fazer uma matéria completa com ela aqui ó eu acredito que Jesus Cristo bebeu celebrou a sua última ceia num cálice assim bem simples rústico de agila de barro é provável que ele tenha tomado a santa ceia porque Jesus não era um homem que se preocupava com luxos com coisas desse mundo ele era simples o carpinteiro um homem muito simples e ele disse tomar e beber isto é o meu sangue derramado por vós para remissão dos pecados fazer isto em memória de mim vamos continuar tem mais coisa por aqui pilãozinho olha tá quanto pilãozinho pilãozinho tem de 15 tem o de 20 isso aí muito bom isso aqui é um material aqui é uma madeira vem lá de Ceará aqui é o estado do cumaru serve até de remédio pode botar água dentro e tomar que ele fica pode ser doente ele fica bom isso aí é cumaru cumaru lá do sertão lá bem cheirosinho quer dizer que só beber água daqui só tomar água aqui ele já se sente bem que é para sinusite para todo mundo para tosse dor de cabeça custa quanto 20 reais não paga não você aqui de Santo Antônio você que tem lojas venha comprar esse pilãozinho aqui para colocar aí como enfeites aí né ornamentar sua loja isso decoração é a palavra correta além de e pode invernizar essas panelinhas aqui também fica muito top gente você que tem loja mais uma vez aqui a parte de agila tem muita coisa boa o senhor também vende essas coisinhas aqui né os copos dos copos do liquidificador pode trazer para cá a parte ele conserta também rapaz ele conserta a panela de pressão vamos lá é o seguinte a gente tem as suas panelas de pressão em casa quebradas toda ferrujada traga para cá que eu dou um jeito troca todas as peças deixa ela nova pegando pressão fora do fogo pode trazer para cá como é que é pega pressão fora do fogo pega sim fora do fogo pode confiar que eu já mostro como é que é pronto aqui o senhor Zezinho também conserta a panela de pressão liquidificador deu uma passada aqui gente olha aqui o trabalho dele é um trabalho top esse eu indico traga as peças velhas bota tudo nova tem garrafa essa parte aqui de estilingue baleadeira tiradeira cada região fala de uma maneira olha aqui gente ele vai vamos mostrar aqui ratoeira ratoeira para pegar rato né Tiago aqui Tiagão volta aqui de novo depois a gente volta aqui depois a gente vai olha aqui ó tem a lamparina lamparina para a nação olha aqui ó vassoura mel tem mel de engenho esse aqui o que é mel de engenho mel de engenho mel de abelha coisa top aqui olha lá gente tudo na casa do mangá cabeça para a sandália raiana aqui é assim direito que a crise está o cabrestinho aí né arrebentou é só vir e comprar aqui aí bonitinho aqui tem a bandeira do Brasil ainda olha aqui ó vamos economizar vamos dar outra volta aqui para mostrar essa parte que eu não mostrei Tiago olha que coisa linda aqui gente parte de agila também colher de pau olha aqui gente quer fazer seu curau seu angu sua papa vassoura grelha corda é do mangá meu filho é muita coisa boa cabo de inchada aqui também Tiago ó mostrar essa parte aqui ó mais uma vez como é que o senhor falou a palavra aqui para taviar não enfeitar com meu nome decorar né olha aqui ó a guinezinha para você botar como decoração gente isso aqui é muito bonito pôr na estante ó e custa quanto senhor Zezinho essas guinezinhas guinezinhas é de 15 20 25 tem até de 40 as grandonas é tudo bom gente os minhaeiros aqui cofrinho para você colocar colocar moedas dinheiro difícil de juntar dinheiro não está Tiago não dei mais as moedinhas que vem já compra pão logo isso aqui ó isso aqui é o bejuzeiro 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 beju aqui ó eita senhor Zezinho só o senhor mesmo viu vamos voltar lá de novo senhor Zezinho lá do outro lado nesse meu amigo que faz um trabalho maravilhoso e aqui também começa aqui Tiago senhor Zezinho por favor raspador de coco ó aqui ó qual o valor senhor Zezinho é 15 reais tem de 10 tem de 15 10 e 15 rolo da massa tem o rapa coco de peixe rapa coco de peixe tem para descamar o peixe tem o espremedor de alho tem o de laranja tem o de limão tem o furador de coco para furar o coco verde é uma misturada muito grande pode confiar tem aqui o raspador raspador de coco manual candeirinho da minha época de criança aqui não existia luz elétrica era isso aqui que a gente se virava né senhor Zezinho era isso aí mesmo lá em casa era um na frente outro na cozinha outro na sala daqui a pouco estava tudo escuro de novo sabe por que que fica escuro porque a gente coloca aqui o gás como ele fala o querosene isso aqui faz um fumaceiro do raio meu irmão e a gente ia para a zona e a gente saia da zona rural vinha para a missa que era a única festa que tinha né era justamente era a festinha de fim de ano que aliás vai começar agora a gente vai fazer toda a cobertura também festa da padroeira dos irmãos católicos ok é a festa da padroeira dos irmãos católicos então nós vamos fazer toda a cobertura relembrando aquele tempo de infância de morar na zona rural não tinha nada gente era isso aqui ó não tinha luz elétrica não tinha geladeira nada para comer a carninha tem que salgar a carne botava lá assim pendurada igual isso aqui ó para secar as tripas dos boias vísceras para comer durante a semana ou cozido com feijão ou frito ou assado na brasa e o candinheiro que salvava a gente né depois ficava tudo escuro era né ficava tudo escuro de novo Jesus amado era um negócio negócio sofrido era desse jeito hoje o povo tem uma vida de rico e não agradece justamente ah hoje todo mundo é rico não tem mais ninguém pobre não hoje ah meu amigo hoje o cabra escolhe o que quer antigamente lá em Timbaúba a gente morava morava em Timbaúba a gente para escapar tinha a vez de a gente pegar um cagado para ver se não comia por um cagado e o cagado tartaruguinha comia era o jeito não tinha outra condição não rapaz o negócio era bravo eu comia pré-á pré-aca malião eu saí matei dois rolinhos voltei para trás foi a maior festa do mundo para misturar o feijão aqui não tinha outra coisa não era difícil são depoimentos verdadeiros amanhã quatro e meia eu ia pegar a tintina na lagoa para a gente pescar para pegar uma traíra para quando chegasse oito, nove horas da noite chegar em casa a mãe tratar ajeitar para a gente dormir com aquilo ali para que não tinha outra condição era aquilo ali mesmo no sul também na lama justamente não tinha jeito não isso aqui é um depoimento verdadeiro de pessoas que sofreram na vida que passaram por dificuldades e muitos outros que estão me assistindo agora cada um tem uma história de vida mas o Zezinho é um guerreiro é um vencedor esses dias ele operou graças a Deus está se recuperando graças a Deus estou bem graças a Deus estou tranquilo graças a Deus não sinto nada estou aliviado de tudo graças a Deus estou bem tá bom vamos mostrar aqui que já operou oito meses olha aqui gente essa parte de facas também só coisas boas facões também deu um foco aqui tudo que você quiser fechadura não tem como falar tudo não porque é coisa demais viu lá em cima também Tiago ó ó Tiago os cabos artesanal ó olha isso aqui é um trabalho artesanal um trabalho do dia a dia quem quer cortar palma capim para os bichos que coisa linda né gente ó o outro não aguenta não tem aqui mais fina mas não aguenta o repuxo daí aguenta mesmo quanto custa uma faca dessas fica 40 reais 55 a bainha com a bainha né barato gente isso aqui é o resto da vida um facãozinho artesanal também ó é vendo gente tudo artesanal primeira de luxo como diz aqui muito bom também para molar as facas os meridos do bom tem várias coisas aqui qual a pessoa quiser não tiver só vim aqui né vamos mostrar mais aqui agora tem a parte hidráulica também gente parabéns seu Zezinho parabéns a casa do mangáio que tem sido uma referência para a região agrécia vamos finalizar aqui fora estamos chegando ao final então passa aqui a gente vai deixar o telefone na legenda vamos deixar o contato aqui do seu Zezinho como eu disse vem aqui seu Zezinho seu Zezinho ele trabalha com os preços bons né seu Zezinho ele trabalha fica aqui o Júnior do lado também fazendo favor seu Zezinho ele trabalha ele tem preço não é uma pessoa avarenta mesquinho cara é só negociar com ele tem um cafezinho uma aguinha fria tem um cafezinho ali o pão ali na padaria a gente dá um jeito a gente toma um café e faz negócio aqui toda hora e todo dia que ele quiser e aqui não tem esse negócio de samarra e preço não aqui dando certo para mim dá para o freguer dá tudo certo pode vir mesmo que dá certo Júnior está sempre conectado aqui na Nordeste TV Júnior estou 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 não perdeu o episódio não perdeu não todo dia todo dia todo dia todo dia eu pego o celular o beijo você assiste Dona Maria do Lás todo dia Dona Maria do Lás que é uma figura né eu vim passando eu sei que conversando com ela lá na foi é tanta coisa ali a cela também está quanto a cela daquela a cela dela fica 400 a cela dessa dá boa mesmo original dura muitos anos né daqui a 4, 5 anos não vai se acabar não pode confiar é coisa boa mesmo ficamos por aqui muito boa os balaios as tinas para botar comer para o gado tem uma jarra muito boa para quem está no sítio que nasce que desça tem o o filtro tem os potes é muita coisa aqui para você decorar decorar a sua empresa aqui tem até trator na época dessa de combustível você não vai gastar combustível diesel fica aqui para a gente finalizar a nossa matéria muito obrigado a todos que sempre nos acompanha você Marcos mais uma vez a turma dos cariocas que estão nos assistindo pela pela a Gazeta Popular um canal maravilhoso do meu amigo Marcos Soares obrigado a turma dos cariocas vindo ao Rio Grande do Norte faça aqui um pit stop na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça a princesinha do Agreste pertinho de Pipa pertinho de Goianinha procure aqui a casa do Mangáio venha visitar a casa do Mangáio e dizer que assistiu a matéria né Sôsia Zinho eu vim lá no caminho de Tibau aquele pessoal de Pipa Tibau todos os meus conhecidos todos os meus amigos eu vim lá aí quando eu sem perder não pude mais ir para lá achei que voltei aqui graças a Deus está dando certo vem muito lá para cá quem não conhece que eu estou aqui pode vir até aqui que a gente a gente faz todo o negócio pode vir para cá é show papai e manda na bota um abraço para você Pili Liu da Resenha obrigado a todos que nos assistem fiquem com Deus tchau